Quando estás confuso e precisas de alguém Se nada mais nada quer se acertar Você vai lembrar de mim e onde eu estiver Serei a luz pronta pra te guiar Você vai me chamar Mal som, desvenda teu bem Vou correndo Fazer teu bem Não me importa qual estação No inverno ou no verão Pode chamar Serei teu bem Quando o céu tão negro Te invade de pavor E vem um naval Ao for te carregar Junte as suas forças Me manda um sinal Eu tô chegando Não me importa qual estação No inverno ou no verão Pode chamar É sempre bom saber Que existe alguém Na hora que a solidão Aperta Deserta Que é magoar Que é magoar O coração Não deixar Você vai me chamar Mal som, desvenda teu bem Vou correndo Fazer o teu bem Fazer o teu bem Não me importa qual estação No inverno ou no verão Pode chamar Serei teu bem Serei teu bem O teu bem O teu bem O teu bem O teu bem